Aqui fala que os arrasinhos são mais um vídeo aqui jogando com meu amigo Darth Vader E eu tô aqui na série nova que eu vou fazer também, Pokémon Mano, essa série eu tô com muita saudade, galera É, e também eu tô com o Xamander, eu escolhi meu Pokémon Eu amo o Xamander, a moral, velho Tá Mano, a Pokébola é bem detalhada, ele tá gravando também, galera Mas, mano, a Pokébola, velho Deixa eu ver aqui Tá Mano, é muito bonito Tá, mas deixa eu botar aqui a primeira pessoa Galera, vou botar aqui meu Pokémon Bonitão, tem algum Pokémon? Não Vou caçar Pokémon Depois eu vou caçar Pokémon, galera Que é o Ash Mano Eu amo o Ash, velho E eu quero caçar o Pikachu Meu amigo Quem? Agora eu quero mais, depois eu como Galera, eu vou... Mano, eu quero pegar o Pikachu, velho Deve ser raro, galera, pegar o Pikachu, né? Madeira Galera, fica atenta aí, se você quer ir no canal, deixa o like Meu Deus, ele tem o Pikachu Vai pegar no criativo, né? Tá Tá me chamando? Tá, bora, Xamander Ele me segue, não? Vem, Xamander Eu vou caçar Uma jornada de Pokémon Eu não quero o Ratatá, não Eu não vou querer o Ratatá, não, galera Eu quero que ele evolua Eu não sei como que ele pode evoluir Tá Deixa eu ver aqui Uh, não, eu não quero ele, não Eu jogava muito esse Pokémon Esse mod aqui Vem Mano, eu acho que eu vou querer pegar ele Mas eu acho que eu não quero, não Quero um tipo, um bem bom Ah, mano Quero pegar aqueles traços lá Vem, Xamander Eu quero pegar aquele Pokémon, mano Oh Eu vou derrubar esse garrão Me chamando ele Tá treinado Cadê? Tá, briga Uh Meu Deus Vou ter que derrubar Aí Calma aí, mano Sem briga Retorna Meu Deus, mano Ele tava querendo Ah, velho Qual foi? Se eu perder tudo Já era Não, mas eu vou saber Aquele bicho lá Não fez nada Mano, isso aqui tá no modo Troço, né É Tá Mano, melhor eu botar Meu chamão Oh, Pikachu Calma, Pikachu Meu Deus Meu Deus, mano Vou transformar ele no Raichu Mano, essa série vai ser muito top Galera Eu tenho um Pikachu Charmander Eu vou pegar todos os Pokémon Mano, eu quero pegar até o Mew Mewtwo A Blutefly Blutefly Para, mano Sai daqui Que isso, velho Não dá pra pegar, não Caraca Vai que a chanela Peguei Pode ir tanto, né Ultra bola Receba Do nada eu ganhei A outra bola Ah, não, mano Esse pet é fofo Eu quero Meu Deus Galera Deixar muito like Para essa série Continuar Viu Tá, mano Eu acho que ganhou Mas eu não acho que esse o nome dele É Blutefly Eu tenho Blutefly Pikachu Charmander Eu gosto Eu gosto Quando Eu pego Ele pega um Raichu Mas eu gosto Quando eu pego Meu Deus Eu tenho muito fome Quando eu pego Um troço Lá Não, ele tá no TP Toda hora, né Peraí Eu vi algum troço Lá Não, eu não gosto Desse bicho Eu quero Eu gosto De pegar o troço Lá Ah, que ele O Meu Deus Ele saiu Vamos aí, galera Eu acho que